Música Começa agora o seu programa TV Câmara Entrevista e hoje o nosso tema será para entender e discutir o papel da vara da família, suas competências e desafios em nossa sociedade. Para conversar conosco está aqui o juiz de direito, Fernando Henrique Pinto. Doutor, seja bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista, é um prazer muito grande recebê-lo. Eu é que agradeço a oportunidade. Vamos começar aí pelo início já para poder entender o que é a vara da família, quais são suas competências, para a gente entender um pouquinho mais. O Código de Processo Civil Brasileiro, na verdade, ele não define qual é a competência das varas da família, né? E em geral, das varas em geral, né? Normalmente o que define isso são os códigos judiciários dos estados. Então, é possível e existem diferenças entre competências de vara de família do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, de outros estados. No estado de São Paulo, o nosso Código Judiciário, que é bem velhinho, por sinal, lá da década de 70, e inclusive está em processo de reforma, ele prevê que as varas da família vão processar e julgar as questões de família, propriamente ditas, as questões relativas às sucessões, né? O que acontecerá quando uma pessoa morre, né? Com seus bens, etc. E também, alguma ação relacionada às fundações. Ou seja, das fundações, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, é algo bem novo, até de repente, para muitos que já fazem parte do judiciário, é isso mesmo? Às vezes tem colegas que entram no concurso e nem sabem que a vara da família tem a competência das fundações, né? Mas é verdade. É muito raro, né? Embora aqui em Jacareí nós tivemos uma ação, acho que para a dissolução de uma fundação ou fiscalização, ajuizado pelo Ministério Público, e foi distribuída para outra vara da família, daqui de Jacareí. Por quê? Por causa da definição de competência do Código Judiciário do estado de São Paulo. Certo. Doutor, quando o que se deve procurar a vara de família? Bom, eu diria que, fora questões relacionadas ao direito criminal, por exemplo, que não tem outro lugar de solução a não ser no Poder Judiciário, o Poder Judiciário, em geral, deveria ser procurado como última fronteira. Quando todas as possibilidades, todos os métodos de conciliação e mediação foram fracassados, aí, como última fronteira, se procura o Poder Judiciário. É assim na maioria dos países de primeiro mundo. Infelizmente, no Brasil ocorre o inverso. Existe um excesso de judicialização da vida das pessoas. A pessoa espirrou, lá está na porta do fórum. Quando deveria ser ao contrário. Mas, de maneira geral, as varas de família recebem, predominantemente, ações relativas a alimentos. Se nós pegarmos a estatística, a maior parte das ações é, ou para que sejam atribuídos alimentos a uma criança, ou para que sejam revistos esses alimentos, ou porque eles ficaram grandes demais, ou pequenos demais, para que sejam extintos esses alimentos, por exemplo, se a pessoa ficou adulta, né, e com alguns detalhes, porque isso não é automático, né, se quiser a gente pode se aprofundar nisso, né. E também ações para executar esses alimentos. É aquela pessoa que tem que pagar alimentos e não paga. E aí nós vamos para a execução de alimentos. Fora isso, as ações de divórcio, envolvendo a partilha de bens, né, disputa de guarda de filhos, né, processos de interdição, pessoas que ficam incapazes, ou por alguma doença, ou por algum acidente, precisa que seja nomeado um curador para tratar dos assuntos daquela pessoa, também é competência de vara de família. E em relação aos menores, as crianças, menores de 18 anos, crianças até 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos, também em situação de risco. Por que eu estou frisando isso? Porque existe um mito de que crianças e adolescentes em situação de risco, a competência é da vara da infância. Sim, é da vara da infância se não houver um parente próximo, ou outro pai, ou a mãe, que possa acolher aquela criança ou adolescente e retirá-lo imediatamente daquela situação de risco. Porque se houver um parente próximo, principalmente pai ou mãe, por exemplo, a criança ou adolescente está sob risco com o pai, ou com a mãe, e tem o outro genitor que tem condições de acolher aquela criança ou adolescente, a competência é da vara da família, também. Então, nós da vara da família lidamos com situações de certa gravidade, né, nessas situações. Aí, para a vara da infância, ficam aquelas situações mais graves ainda. Ou seja, a criança ou adolescente está numa situação de risco ou de vulnerabilidade e não tem para onde fugir. E, às vezes, tem até que ser abrigada, né, num abrigo para a criança. Aí, a competência acaba se trasladando para a vara da infância. Muita gente realmente faz essa confusão com relação da vara da infância, da vara da família, pensando que as duas são uma só. Com relação, o senhor já explicou realmente bem essa divisão, mas como é que é o trabalho de comunicação entre essas duas varas? É necessário, de fato, que haja um trabalho bem próximo para poder ter essa distinção e esse acompanhamento de perto? De quem é essa competência e como é feito esse trabalho atualmente? Sim, é muito próximo e, às vezes, as competências parecem se misturarem. Como também se mistura a competência da violência doméstica? Porque, pela lei atual, a Lei Maria da Penha, ela define que a competência para tratar dos assuntos de violência doméstica é da vara da violência doméstica. E que, enquanto não criada a vara da violência doméstica em determinada comarca, a competência é das varas criminais. Está escrito lá, literalmente. Então, também acaba havendo uma mistura. A gente brinca que alguns problemas de família ficam na corda bamba entre as competências. Em alguns estados, as varas de família também são varas de, abre aspas, órfãos. Que seriam, o equivalente no estado de São Paulo, a vara da infância e da juventude. Então, são varas de família e órfãos, dependendo do código judiciário de determinado estado. No estado de São Paulo, não havendo uma vara de infância em determinada comarca, que é como acontece em Jacareí, a infância, na verdade, é um anexo. Ele não é nenhuma vara, é um anexo. E, no caso de Jacareí, esse anexo fica com a segunda vara criminal. Que, por conta disso, tem uma distribuição consideravelmente maior do que as outras varas de Jacareí. Então, quando, na medida que nós vemos que a maioria das varas de Jacareí tem uma distribuição média de 140, 150 feitos por mês, a segunda vara criminal tem uma distribuição de mais de 200 por mês. Mas acontece, às vezes, de eu estar com um caso de família e a situação se complica a tal ponto que eu não tenho mais mecanismos na vara de família para tratar daquela situação. E aí eu mando para a vara da infância, que tem uma amplitude de atuação maior do que a da vara da família. Inclusive, para retirar aquela criança do seio do lar materno, paterno, ou de todos os familiares, e abrigar aquela criança se for necessário. Doutor, muita gente fala que, quando se trata de família, a gente sabe que é o que rege a sociedade, é o bem mais precioso que tem na sociedade, é um assunto bem delicado. E, quando o assunto é levado até a justiça, muita gente fica com medo com relação ao tratamento da própria justiça, de não tratar de forma... de atenção, do sentimento, e tratar de forma só legal. Como é que o senhor vê essa relação da legalidade, ou seja, aquilo que a lei realmente determina, e da sensibilidade por parte do legislador, dos juízes, do próprio direito em si? Como é que o senhor vê essa relação e como é que o senhor trabalha dentro disso? Eu acho que eu veria isso em três aspectos. O primeiro aspecto é a questão do excesso da judicialização. O que acontece? A vara de família onde eu atuo, por exemplo. Eu tenho casos muito complicados. de crianças e adolescentes em situação de risco, de vulnerabilidade, sendo alienados, a chamada alienação parental, ou seja, um dos pais, ou a mãe, ou a avós, jogando a criança contra outros parentes. Isso causa problemas psicológicos e, às vezes, psiquiátricos na criança, que, às vezes, essa criança vai ter que ser tratada o resto da vida, esse ser humano, por causa da alienação parental. Casos gravíssimos, divórcios complexos, com quantidade de bens elevadas. Isso demanda tempo. Só que o que acontece? Ao lado disso, desses casos graves, que exigiriam uma atuação de um profissional que se exige uma qualificação muito grande, que é o juiz, que custa caro para o Estado a hora trabalhada no juiz, ao lado disso, um mar de demandas que não precisavam estar no judiciário, de leads, de brigas, que poderiam ter sido resolvidas com 30 minutos de conversa numa mesa. As próprias partes, ou ao lado de advogados especializados na área, ou também junto com uma pessoa treinada em conciliação ou mediação, não precisaria estar dentro do judiciário isso. Ou, se viesse ao judiciário, poderia vir já com um pedido de homologação de acordo. Olha, juiz, nós sentamos, conversamos, resolvemos que vai ser assim a nossa separação. Se tiver menor, o promotor de justiça dá uma olhada, o juiz dá uma olhada, vê se dá documentação em ordem, está homologado, pronto. Mas não, nós temos um mar de demandas que envolve mover toda a máquina judiciária, quer dizer, uma petição inicial, uma análise de petição inicial, aí solta um mandado na rua para um oficial de justiça e cita uma pessoa, ocupa um horário na agenda de audiências, instala-se a audiência, as pessoas sentam, conversam, 10 minutos e resolvem. Precisava ter movimentado toda a máquina judiciária para isso? Não precisar. No aspecto legislativo, nós vemos muita interferência religiosa nas leis, que criam leis de determinada forma ou que deixam de prever algumas coisas, determinadas leis. E também, um certo, existe aquele linguajar popular que, juiz, tem juiz que acha que é Deus, não é? Aquelas coisas, não é? Eu acho que também tem muito legislador que acha que é Deus. Ele acha que tem o poder de prever todos os detalhes de tudo o que pode acontecer no caso concreto, na vida das pessoas. E não tem esse poder. Ele quer, na hora que ele legisla na área de família, parece que ele quer criar regras que, às vezes, em vários casos, não podem ser seguidas. O que eu digo é o seguinte, problemas de família, cada caso é um caso, não existe regra. Questão da guarda compartilhada. Como que a gente pode colocar pela goela de uma família a guarda compartilhada se naquele caso concreto está saltando aos olhos que não é essa a melhor escolha para aquele caso, para aquela criança? Por que a gente vai enfiar pela goela? Não vai. Não vai. A gente tem que ter... Agora vem o terceiro ponto. Tem que ter a sensibilidade para ver o que é melhor naquele caso concreto. É uma advocacia difícil de exercer, advocacia de família, diferente, e é uma jurisdição difícil de exercer também. Porque não há receita de bolo, não é, por exemplo, chega numa vara cível, vários casos de despejo por falta de pagamento. Vários casos de busca de automóvel porque não pagou o leasing. Você pega 50 casos desses, você faz 30 sentenças em uma hora e meia. Um caso de família, por exemplo, às vezes você demora um dia para resolver, sentado, pensando qual será o melhor meio. E como a conciliação e a mediação são sempre o melhor caminho, mesmo já judicializada a questão, nós investimos nisso. Então, falar para o juiz é melhor a conciliação, nem sempre. Eu já fiz conciliações depois de quatro horas de audiência. Quando eu poderia ter feito quatro sentenças nesse período. E eu digo não só o juiz, o juiz é o promotor, é o advogado, são os funcionários da justiça. Todos eles têm que ter um outro feeling dentro de uma vara de família e também numa vara da infância. Eu digo que eu estou há 10 anos em vara especializada de família, eu acho que hoje eu sou 50% psicólogo e só 50% juiz. Agora, doutor, o Brasil é o país que tem mais, que forma mais advogados no mundo. São mais de mil instituições que estão formando advogados, milhares de advogados todos os anos. Como é que o senhor vê também essa relação? Existe por parte dessa judicialização dos assuntos, inclusive aquele que compreende a vara de família, esse excesso por conta desse número, dessa grande demanda, porque esses profissionais estão aí em busca de emprego e normalmente são profissionais que trabalham de forma liberal. Como é que o senhor vê essa relação do Brasil e está aí em primeiro lugar em formação de profissionais da área de direito no mundo e essa judicialização que existe de assuntos, principalmente voltados para a vara de família? Primeiro, uma explicaçãozinha paralela. Quem faz a faculdade de direito sai da faculdade bacharel em direito. Essa é a formação básica de todos os profissionais das áreas jurídicas. Todos. aí o bacharel em direito, se ele quer ser advogado, ele vai prestar a prova da ordem. Se ele quer ser juiz, ele vai prestar concurso para juiz, embora pela realização atual precisa ter três anos de atividade de advocacia ou privativa de um profissional de direito para poder prestar o concurso para magistratura. Pode querer prestar um concurso para promotor. Dentro da advocacia, ele pode fazer a advocacia de família, criminal, empresarial. Então, é uma gama enorme que vem do mesmo, da mesma formação comum, a faculdade de direito, que forma bacharel em direito. Aconteceu no Brasil uma explosão de faculdades de direito. É o que você falou. São mil e tantas faculdades de direito no Brasil e mais mil e tantas no resto do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia que tem alguma coisa errada aqui. Que levou ao mercado um exército de mais de 800 mil advogados. A maior vítima disso foi a advocacia. Porque o profissional da advocacia é difícil você batalhar num mercado desse. Mesmo que ele tenha uma formação diferenciada, ele vai conversar com o cliente e até por ele ter essa formação ele vai cobrar X e às vezes tem um colega dele na esquina que vai cobrar metade do X. Não tem mesmo a formação, mas a parte que está buscando advogado às vezes também tem limitações financeiras. Então, a maior vítima é a própria advocacia. Agora, em relação à cultura do litígio, todos nós somos vítimas. Porque nós temos aquela formação comum. E a formação comum na faculdade, você faz a faculdade de direito, qual é a solução que é dada dentro das faculdades de direito para a solução dos conflitos? O judiciário. Tanto que, eu lembro que faz uns dois anos, mais ou menos, estava se conversando com o então ministro da educação para tentar implementar dentro do currículo das faculdades de direito à conciliação e mediação. Eu já fui feliz por ter feito a faculdade de direito da USP em 1992 a 96 e eu lembro que no terceiro ou quarto ano eu não lembro, no terceiro ou no quarto ano teve uma matéria optativa que era técnicas de negociação e arbitragem. E eu não sei, eu optei por essa matéria, eu fiz essa matéria. e foi um curso durante um ano. Valiosíssimo para toda a minha vida profissional que eu levo até hoje as coisas boas daquele curso. Foi um curso que foi pensado em Harvard, o professor que dava aula para a gente foi formado em Harvard porque nos Estados Unidos é essa questão da mediação e conciliação. Antes de judicializar alguma coisa ela é muito forte. Na China, cultura chinesa, a pessoa que vai para o judiciário antes de tentar solucionar o seu conflito de maneira consensual as pessoas olham mal aquela pessoa é vergonhoso. Na Argentina você não entra no judiciário da Argentina sem uma certidão de que você tentou se conciliar com a pessoa que você está tendo um conflito numa câmara pública ou privada de conciliação. Então, nós estamos nós destoamos em vários pontos do resto do mundo e eu acho que o importante para a gente mudar essa cultura é começar a mudar o currículo das faculdades de direito. Agora, quem já está no mercado tem que se atualizar até porque entrou em vigor agora em 2015 o novo Código de Processo Civil que valoriza muito a conciliação e mediação. Entrou em vigor junto com ele a lei da mediação também que prevê as câmaras privadas de mediação e existem alternativas para o profissional do direito principalmente o advogado viver sustentar sua família ganhar dinheiro na conciliação e na mediação se fosse isso todos os advogados dos Estados Unidos já tinham morrido de fome e não é isso que ocorre existem alternativas existem nos Estados Unidos uma coisa que se chama advocacia colaborativa o que é advocacia colaborativa dois advogados colaborativos um cliente contrata um advogado colaborativo se o outro a outra pessoa com quem ele está com o litígio contratar um advogado colaborativo também esses dois advogados vão cobrar por hora né e talvez alguma porcentagem de êxito e vão empreender todos os esforços deles com um ou mais reuniões com esses clientes para solucionar de forma amigável de forma não judicial aquele litígio né e quando a advocacia colaborativa é pura exatamente da forma como ela foi concebida existe uma cláusula de não de litigância nesse contrato de honorários ou seja se não der acordo e a questão tiver que ir para o judiciário aqueles advogados não poderão ser advogados daqueles clientes é um esforço muito maior para realmente então exatamente então isso aumenta o esforço de todos para que haja uma solução não judicial né consequência disso os judiciários de primeiro mundo de toda maioria desses países é sua estrutura está mais voltada a solução das causas complexas né então o profissional tem mais tempo para se dedicar nas causas complexas certo você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista nosso tema de hoje é a vara da família estamos recebendo aqui o juiz de direito Fernando Henrique Pinto nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho vamos falar sobre mais temas importantes voltados a este tema como a união estável e muitos outros continue com a gente que a gente volta já a gente volta já pôs a gente volta já O que é isso?